Uma mãe enfrenta e supera muitas missões quando o assunto é cuidar dos filhos e lidar com o imprevisível não está nos planos. A maternidade faz com que algumas mães busquem ainda assim acreditarem na fé para seguir o destino permitido por Deus. Na série Vida de Mãe de hoje você vai conhecer duas mulheres que vão nos ensinar a viver com força e resiliência. Débora Radassi conta pra nós. A sensação de ver o rostinho de quem ficou guardado por nove meses na barriga é única. Aí é o momento que a fecha cai. Sou mãe e agora? E agora é que o cuidado chega como um manto de proteção. O foco é apenas o bebê. Um sonho realizado de ser mãe que já é de muitos anos, que eu tenho essa vontade, já tive duas percas. Então é assim maravilhoso, né? Graças a Deus a oportunidade que Deus está me dando. Eu não deixo de ser uma luta, né? Uma luta diária, mas uma luta de muito amor, de muito aprendizado. Patrícia viveu um relacionamento que não deu certo. Foi quando descobriu a gravidez. Ela se encontrou numa situação em que teria que criar o filho sozinha e contou com o apoio dos pais. Fundamental nessa hora, já que eles moram em outra cidade. Às vezes tem algum tipo de relacionamentos que não fluem, então pode até prejudicar, não sei. Eu acho que uma mãe, quando ela decide ser mãe, ela não é que ela vai fazer o papel de pai. Ela é mãe, mas só a mãe. Mas é uma mãe guerreira, é uma mãe que luta, é uma mãe que ama. Mas, graças a Deus, eu tenho uma família que tem me dado apoio desde o início e que é o xodó, é o caçul e não falta nada. Agora você vai conhecer a história da Sara Azriel, uma mãe de quatro filhas. Entre tantos obstáculos enfrentados, em 2012 perdeu a filha Gabriela de apenas quatro anos. A criança tinha paralisia infantil e microoftalmia. Oito anos depois, perdeu o marido para a Covid-19. Situações nada fáceis para uma mãe. Ela ainda não consegue definir a perda da filha, mas a fé tem sido o porto seguro para equilibrar o estado emocional. Eu costumo dizer que quando a gente perde um filho, não existe nenhum adjetivo específico para dizer Você perdeu um filho, você agora é isso. Como existe para quem perde um pai, que fica órfão. Essa força, primeiro, ela vem da minha fé. A fé, ela é fundamental em qualquer situação da nossa vida. Em março deste ano, o pai das filhas de Sara, o músico Fabrício Azriel, morreu por complicações da Covid-19. Foi mais um baque para ela e as filhas. O luto é uma coisa que ele não tem como te dizer. Você vai sentir igual, maior ou pior ou menos do que a primeira vez. Quem ficou também precisa de mim. E são essas duas coisas que me fazem ter força para seguir. É a ressurreição de uma mãe que viveu duas tragédias. Sara se reergue, superando o luto e na certeza de que seus amores, a filha e o marido, viverão eternamente em seu coração. Exemplo de que toda mãe é forte como uma rocha. Sempre vamos ter seis porque eles dois sempre vão estar, de alguma forma, ali presentes. Eu volto já, me espera. Quebra? 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 Amém